Oi meninas e meninos, vamos para mais um vídeo. Eu já apliquei a base, tá? Deixa eu abrir mais aqui um pouquinho. Hoje a gente vai testar, tá? Eu já testei uma vez e eu amei mostrando os stories, mas aqui eu vou testar junto, fazer uma resenha, né, digamos assim, mini resenha, desse produtinho aqui, ó, que é da Boca Rosa. Ele é um tint cream. Ele serve para olhos, lábios e bochecha. E a caixinha é assim, da coleção Metaverso dela, que tem escrito Pink. A cor eu acho que é essa aqui, Bite. Bite, tá? Eu acho que é essa. Tint cream, Bite. Se vocês ouvirem o barulho, vocês sabem que é daqui, tá vizinho, né? E aqui é a cor 1. Eu disse nos stories que achava que tinham duas cores, mas eu acho que tem três. Não sei. É da Payô, né, que fez em colaboração com a Boca Rosa. E tem ácido hialurônico, vitamina E. A caixinha é bem bonitinha do produto, ó. Toda furta-cor, digamos assim. E daí, vamos lá. Dentro dele aqui tem escrito Pink. E ele é assim. É uma bisnaguinha de plástico, fosca, bem bonita. Tá escrito Pink, também furta-cor. Escrito Boca Rosa Beauty, Tint Cream, Payô. Na cor 1, Bite. Ele vem 8ml, se eu não me engano, é 8 gramas. 8 gramas. E eu vou passar aqui com vocês, com a pele... Antes da... Com a pele molhada, né, da base. E depois eu vou passar no outro lado com a pele selada, pra vocês verem como fica. Eu vou aplicar aqui... Não sei se vocês querem ver, mas eu vou aplicar o que eu faço, geralmente, no dia-a-dia, né, que é contorno. Vou passar tudo cremoso aqui. Corretivo, contorno e... Meu olho tá com um pouco de psoríase, então ele tá um pouco irritado, tá? Esse olho aqui. Então, vamos lá. O corretivo que eu vou usar vai ser o da Mica Rocha, na cor 2, que é o que eu tô usando no momento. Mica Rocha com a TB Make. Vou passar aqui só um pouquinho. Eu amo esse corretivo pro dia-a-dia. Quero gravar, falar um pouco melhor dele depois. E... Vamos espalhar. Daí, logo em seguida, eu vou fazer o contorno cremoso, tá? Eu aprendi uma dica de subir. Como eu tenho essa descida aqui, eu vou fazer o contorno aqui, mas eu vou fazer o contorno mais pra cima. Porque o contorno mais pra cima realmente dá uma levantada no... No maquiagem, né, dá o lift. Eu vou usar um contorno cremoso também. Esse aqui da... Corretivo da Bruna Tavares, na cor T20. Então, eu vou usar ele. É o que eu tô usando pra contorno, tá? Então, eu vou passar aqui, um pouco mais em cima do que eu costumo. Esse aqui tá mais pra cima ainda. Esse aqui tá mais pra cima. Enfim. O pincelzinho que eu vou usar vai ser esse aqui, ó. Da... Kate Von D. Ele é um pouquinho menos denso do que eu gostaria. Mas espalha bem também. Como é corretivo, ele não arranca a base. E da mesma forma, eu vou passar aqui do outro lado, tá? Então, eu tô usando o contorno agora aqui. Que eu acho que realmente tá dando o lift, uma subidinha, sabe? Aí eu passo só aqui no canto. Aqui eu passo depois um cremosinho. Um em pó. E dou uma subida aqui pra testa. E é isso, ó. E agora... Se vocês ouvirem a música, né? Não... Eu acho que eles vão conseguir ver. Eu acho que o YouTube vai pegar. Peraí. Ó. Então, vamos passar o cream. Ele fala que pode aplicar diretamente. Que modo de usar. Pressione a bisnaga até sair o produto. Faça uma marcação com pontinhos nas maçãs do rosto. Lábios e olhos. Espalhe com o pincel de sua preferência. Ou com a ponta dos dedos. Dando um leve batidinho. A intensidade será medida conforme a quantidade aplicada. Eu vou... Olha, assim. Tá vendo? Então, eu vou passar... Aqui. Ó. Quantidade que eu vou passar. Passar um pouquinho, tá? Só desse lado. Pra depois, no outro, a gente selar. E passar com a pele selada. Eu nem apertei. Ó. Peraí. Peraí que eu tô com medo de sair muito. Sabe? Ui. Saiu muito. Ai, gente. Lascou. Vou deixar esse restinho pra passar no outro com a pele selada. Ó. Vou aplicar com o pincel. Eu não gosto de aplicar com batidinhas. É com os dedos. Então, ó. Espalha muito bem. Esse rosa aqui sai. Parece ser um rosa desta cor, né? Mas ele é um pouco mais escuro, ó. E daí... Já me leia aqui. E daí ele... Eu consigo... Ó. Ele espalha muito bem. Vou pegar... Vou pegar com o pincel, não. Vou pegar aqui. Apliquei bastante agora. Isso aqui é muito, tá? E ele fica um... Como se fosse um rosa queimado. Ó. Tá vendo? Agora vai ficar bem. E, gente. Outra coisa. O cheiro dele. Ele tem um cheiro muito doce. Agora eu apliquei muito forte. Vocês viram um pouquinho o que foi que aconteceu aqui. Vou ter que aplicar pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo. Esse resto aqui, ó. Eu vou aplicar. Fazendo a outra aplicação. Compro... Com a pele selada. Ele tem um cheiro muito gostoso. Muito, muito gostoso. De balinha, sabe? E... Produto muito, muito. Que eu... Me surpreendeu bastante. Pra selar. Eu vou só aplicar um... Peraí. Vou aplicar o pozinho aqui da... Bruna Tavares. Que eu uso sempre pra aplicar aqui. Abaixo. Aqui, ó. A marcação. E aplico logo em seguida o pozinho da Bruna. Esse aqui é na cor 10. Eu sempre faço isso, tá? Esse aqui é a cor mais clara. Mas como ele fica um pouco translúcido, eu aplico esse imenso. Selar a pele com o pozinho que eu uso sempre. Mais vaidosa. Cor Vanilla. E daí, ó. Vamos aplicar o pó. E eu vou selar aqui. E olha como que fica ainda a marcação. Ele não sai. Então eu acho que não tem. É... Pra ser bem séria com vocês. Os outros lip tints, lip cream, que eu tenho... Ficou um pouquinho manchado aqui, né? Não manchado, né? Eu não espalhei direito. Os outros lip creams, lip tint... Lip tint não. Lip... Blush cremosos. Eles dão um apagadinho quando eu selo. Então eu tenho que reforçar depois. Esse não. Esse eu achei que ele realmente fica bem aceso mesmo selando, tá? E agora eu vou aplicar ele sem... É... Com a pele selada. Então eu bati aqui. Ó. Três pontinhos e o pincel. E eu acho que eu subi demais aqui. Olha isso, gente. Como espalha bem e não mancha. Não mancha e tem um cheiro maravilhoso de doce. Olha isso, gente. Meu Deus, eu tô apaixonada. Só um pouquinho. Só um pouquinho que a gente passa. Peguei o restinho que tava sujo aqui. Não precisa... Nossa, isso aqui é perfeito. Perfeito, gente. Eu falei que eu não ia comprar nada da Boca Rosa por... Por discordâncias... De algumas coisas. Mas... Comprei. Olha isso aqui. E tá forte, tá? Tá forte. Pra mim, isso aqui tá super forte. Se eu aplicar mais um pouquinho, meu Deus do céu. Eu vou... Vamos passar agora nos olhos. Eu ia até terminar a maquiagem, mas não vou não. Passar nos olhos. E depois... É... A gente, pra finalizar, passar nos lábios. Vou aplicar com... Diretamente também. Só que agora eu vou ser mais cautelosa. Calma, gente. Calma. Aqui. Ó. Aqui eu vou aplicar do outro lado também. Pouquinho, tá? Com o pincel mais... Não vou pegar nem de esfumar. Com o pincel mais assim, ó. Vou só dar batidinhas e espalhar. A pele também tá selada. Então, fica um rosinha bem neutro, assim. Só pra dar uma corzinha, sabe? Pra não ficar a pálpebra... É... Pálida, digamos assim. Ele não fica... Eita, gente. Caiu aqui, mas... Nem tenho visto. Ó. Peguei mais um pouquinho. E vamos aplicar aqui. Pra mim, isso aqui já tá perfeito. Ó. Ficou um rosinha bem... Bem fofis. E vamos aplicar mais aqui. E não há necessidade de esfumar, porque como ele é bem clarinho, assim, você só vai dando uma espalhadinha e tal. E ele vai esfumando de boa. Ó. Bem de boa. Tá vendo? Não tem nem necessidade de fazer aquela nossa... Um esfumado perfeito e tudo mais. Então, você vai aplicando aqui e ele vai... Espalhando de boa. Certo, certo. Eu vou só passar a máscara de cílios. Passar o restante, né? Dos produtos. E fazer um delineado. E eu já volto pra gente passar ele nos lábios. Ó. Uma coisa que eu queria falar pra vocês. Minha pálpebra... Não é uma pálpebra com muitas peles, né? Mas... Ele no olho, ele dá uma puxadinha, ó. Não sei se vocês conseguem... Ó. Tá vendo? Ó. Só ele. Não sei se vocês conseguem ver. Mas ele dá uma puxadinha. Puxadinha assim na pele. Pronto, gente. Só fiz um puxadinho bem de leve, ó. Esse aqui tá até maior que esse. Mas vai ficar assim mesmo. E vou passar ele nos lábios, tá? Vamos lá. Pra ver como é que fica nos lábios. Eu ainda não testei com ele nos lábios. Ó. Passar aqui. Mas, gente. Eu melei toda a minha... O que aconteceu? Ah. Será que ele explodiu? Ó. Acabou de acontecer um negócio. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vou passar logo aqui. Ó. Nos lábios, eu não gostei. O que que tá acontecendo aqui? Eu tô... Ó. Apertando. Quando eu aperto a bisnaga, ele tá saindo aqui. Não tinha acontecido isso. Aconteceu agora. Eu gravando o vídeo. Então, eu melei toda a minha mão. Eu vou mandar mensagem pra marca pra ver o que a gente pode resolver. Porque não dá, né? Ó. Nos lábios ficou assim. Não é uma cor que eu goste. Fica bem sequinho. Mas, é isso que tá acontecendo, gente. Ele tá saindo por cima. Por isso que eu tô um pouco com dificuldade de... É... De aplicar ele. Uma pena. Porque eu amei. Se não tivesse acontecido isso... Aí, eu tô perdendo muito produto aqui, né? Nossa. É sério. Tá vazando por cima. Vou ver se eu ponho um super bom. De... Sei lá. Mas, eu vou mandar mensagem pra marca. Porque isso aqui é um erro de fabricação. Digamos assim, né? É... Por isso que eu tava notando que tava... Eu apertava e tava me melando toda. Não tinha notado ainda isso. Enfim. Ó. Nos lábios ficou assim. Ai, peraí, gente. O nariz ficou assando. Nos lábios ficou assim, ó. Bem clarinho. Não gostei muito nos lábios. Achei que ficou esbranquiçado aqui, ó. Tá vendo? E ele seca... Como ele seca muito rápido, eu não gostei muito nos lábios mesmo. Mas, de um total, assim, eu gostei de tudo. Apenas esse problema que estou tendo aqui com a bisnaguinha. E eu ia levar pra viagem. Já não sei se eu vou conseguir levar, né? É uma pena. Mas eu vou mandar mensagem pra marca. Pra ver o que eles podem fazer. Porque... Tô perdendo muito o produto. Mas, é isso. Ó. No mais, assim, no geral. Eu gostei muito dele na bochecha, tá? Eu não usaria nos olhos. Assim. Só se não tivesse nada, 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 nada. Talvez eu usar... Na boca eu não usaria definitivamente. Porque eu achei que ficou aqui. Meio esbranquiçado na parte de dentro, sabe? E... Na bochecha eu super usaria. Agora, nos olhos. Talvez. Mas na bochecha eu amei, amei. Eu achei que espalha muito bem. Fica muito pigmentado. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau!